Olá pessoal, muito bom? Hoje eu dou lá com mais um vídeo para o canal. Gente, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal e dê joinha aí, tá bom? Gente, hoje eu vou começar com um perfume novo que acabou de chegar, que chama Kiss Kiss, mas aqui só está escrito Kiss. É do Ciclo, da marca Ciclo. E gente, olha essa embalagem que linda. Eu apaixonei nessa embalagem, viu? Muito lindo. Vamos abrir agora. Deixa aqui em cima. Olha aqui, gente, o perfume. Que lindo. Vamos aí. Dificuldade para tirar, gente. Acho que vou ter que tirar tudo. Vamos pôr aqui dentro agora. Olha aqui, gente. Que lindo. Super maravilhoso. Ah, não, gente. Eu achava que o nome dele era Kiss Kiss, mas eu só quis, tá bom? Olha aqui, que lindo. Olha a tampinha dele. Muito fofo. Então, gente, eu vou falar as notas dele para vocês, tá bom? Vamos lá. Família Olfativa. Oriental Floral. Gente, ele é um perfume oriental floral, tá? Agora vamos lá. Notas de saída. Cassis, amêndoa e bergamota. Notas de corpos são rosa, jasmin, tuberosa. E as notas de fundo são musky, âmbar, cacau e fevatoca. Gente, minha mãe também vai falar algumas coisas para vocês do perfume. Então, gente, este simplesmente é o contratipo do Good Girl. Gente, e é igualzinho. Eu cheirei lá na Riachuelo, na Renner, todos os Good Girls. Cheirei o preto, o azul, cheirei o roxo, aqueles brilhantes que é o roxo. Tem um cor-de-rosa, acho que era o outro. São quatro, né? Então, assim, gente, eu cheirei eles lá, cheirei por duas vezes. Peguei uma amostrinha e simplesmente é igual. Quando chegou esse perfume, eu fiquei simplesmente encantada com o cheiro desse perfume. Você paga aí no Good Girl uns 400, 500 reais. Esse perfume, gente, é muito mais em conta. A fixação dele eu achei ótima na pele. E o cheiro maravilhoso, gente. Simplesmente eu fiquei encantada com esse perfuminho da Ciclo. Eu não tenho outros da Ciclo. Até se a Ciclo quiser mandar para a gente, resenhar, para conhecer, para falar pessoal. Eu até encomendei mais um, tá, gente? Que é o Angel, depois eu vou fazer resenha quando chegar. E a gente não está ganhando nada, tá? A gente não ganha nada. A gente compra todos os nossos perfumes que a gente tenha comprado. Mas para vocês conhecerem, para a gente conhecer. Mas, gente, a embalagem achei linda. O preço maravilhoso. E o perfume, gente, é muito bom. Gente, olha aqui. É até brilhoso a embalagem dele. O cheiro, assim, eu fiquei apaixonada. Porque é o Good Girl todinho mesmo. Todinho. Não tem o que... Não tem o que tirar. É igualzinho mesmo. Eu achei, assim, maravilhoso. E como eu disse, achei a fixação muito boa. Muito boa. E é isso, gente. A gente vai resenhar quando chegar o outro Angel para vocês. Logo a gente vai resenhar mais o resto dos perfumes. Tem bastante coisas. Tem bastante aqui ainda. Como já sabem, aqui tem outro tanto lugar de perfume para vocês conhecerem mesmo, gente. Às vezes a pessoa tem dúvida, né, no perfume. Se ele é realmente bom. Se não é, a fixação. Então é isso que a gente quer fazer para vocês. Se inscrevam. Dê joinha. Dê joinha aí, gente. Se vocês quiserem algum perfume, coloca aí no canal. Se vocês... Alguma dúvida. O que vocês acharam. Tá ok, gente? E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.